O Minato é um dos personagens mais casca-grossa e irado de todo o universo de Naruto. Então eu resolvi fazer uma brincadeira com o Minato dentro do Naruto Storm Connections. A cada partida que eu ganhar, o Minato vai evoluir. Eu vou começar do Minato Genin até o Minato da Guerra Ninja. E todas eu vou estar jogando a ranqueada online. Isso vai ser muito difícil, galera, mas bora lá. Eu já estou aqui com o meu primeiro time formado, que no caso é o Minato Genin, a Kushina Genin e o mestre dele, o Jiraiya. E eu já encontrei uma partida, caraca, até que rápido, galera. Encontrei agora General Genin, então vamos lá. Mas ó, está vindo na bala da bala da bala com várias vitórias consecutivas, mesmo sendo um rank abaixo que o meu, mas não tem problema. E galera, eu também coloquei o áudio em japonês, tá? Porque muitos de vocês preferem ouvir a voz original do personagem do que ouvir a dublagem. Tem pessoas que não gostam. Nossa, vai estar lagando, né? Tá, vamos lá então. Será que vai ver? Eita. Tá, beleza. Galera, o bom que independente do Minato, todos... Minato é apelão, né? Então, eu tenho essa mini vantagem. Salva nós aí, Kushina. Tá, já que a Kushina não salvou... Tá, vamos tentar jogar isso daqui. Peguei, beleza. Vai gastar aqui o Kaminari. Solta aqui ele. E vamos. Opa, quase pegou eu. Mas beleza, aqui dá pra bater um pouco com o Minato. E agora vem com a Kushina um pouco. Ai, consegui pegar ainda. Ai, achei que eu ia conseguir pegar, galera. Opa, vamos lá, Minato. Beleza. Caraca, achei que ia ter pegado no Rasenga. Boa. Quebrou a defesa e vai tomar o Rasenga agora. Tomou o Rasenga agora. Caraca. Galera, a partida tá um pouco lagada, mas o Minato é muito apelão. Opa. O Minato é muito apelão mesmo. Independente da partida tá lagada ou não. Solta aqui ele e bate aqui um pouco. Beleza. Boa. Caraca, errei. Vamos, Kushina. Salva nós aí, Kushina. Perfeito, Kushina. Pô, galera. Eu quero tentar terminar de uma forma legal. Desse jeito aqui, ó. Ai, não deu. Eu achei que ia terminar, mas conseguimos vencer o primeiro round. Mesmo o Minato Genin, galera, ele é muito apelão, cara. Eu acho que o lag desse cara não é nem lag de internet. Eu acho que é lag de FPS. Ele deve ser do Playstation 4 ou do Xbox, né? Porque agora o jogo tem essa compatibilidade, galera. E vamos. Opa. Tá, já joga isso aqui. Nossa, já gastou. Gastou o Kaminari. Ô, esse cara aqui, ele é um rank um pouco abaixo do que o meu, galera. Ele não joga mal não, mano. Só que ele gasta muito o Kaminari à toa. Se bem que eu também tô gastando, né? Eu não posso falar muita coisa, não. Opa. Beleza, vamos soltar lá o Jiraya. Ah, que isso, Jiraya? Na sua frente você conseguiu errar, velho. Vamos lá. Opa, gastou o Kaminari. Vai gastar a Kaminari aqui também. Opa. Ó, esse Kakashi aqui já salvou ela inúmeras vezes a Kurenai aqui. Opa. Tá. Gastou o Kaminari? Gastou não. Achei que tinha... Ah, eu achei que tinha gastado o Kaminari, galera. O Dash me atrapalhou. Ô, eu tô tomando um pião aqui nesse round, mano. Caraca, eu tô tomando um salve aqui nesse round, mano. Pra eu deixar de ser bobo, galera. Beleza. Tá usando esse infinito aqui da Kurenai aqui, mano. Que é bem chatinho. Tá, galera. Eu vou rushar. Pra jogar contra esse cara aqui, eu tenho que jogar rushando, mano. Vamos. Tá. Ela tá puxando esse aéreo aqui dela toda hora, mano. Tá, galera. Esse round aqui eu tomei um salve, galera. Não, aqui foi merecido que eu tomei o salve aqui da Kurenai, mano. Que isso. Tá, vamos jogar então, vai, galera. Agora eu vou tentar focar aqui direito. Ah, será que pegou esse Kaminari aqui, mano? Oxe, ela não usou o Kaminari? Tá. Vai usar agora. Vamos lá. Beleza. Vamos. Beleza. Tá, gastou todo o Kaminari, galera. Agora é a minha hora de dar o salve, né? Ah, eu errei o Kaminari, galera. Vai, beleza. Dá pra pegar aqui. Boa. Tá, agora é a hora dela tomar o salve, né? Mesmo errando aqui. Beleza. Gastou um Kaminari à toa. Vamos. Vem com o China só pra salvar nós. Porque eu sabia que ia salvar ali. Vem, Minato. Beleza. Opa, galera. Tá, tá sem Kaminari ainda. Tá sem Kaminari ainda, galera. Tá, desviei. Será que eu pego? Uh. Não, se eu pegasse também seria sacanagem, né, galera? Vamos lá. Vamos lá, Jiraya. Tá. Vamos escapar aqui. E puxaram... Ah, eu achei que ia puxar o Rasengan, galera. Tá, não posso vacilar, não, mano. O Haldi não tá ganhando, não, galera. Não posso vacilar, não. Vai, 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 Jiraya. Boa. Gastou esse Kaminari à toa. Salva nós aí, Kushina. Uh. O China salvou dos salves, mano. Lembrando, galera, se você tá curtindo esse vídeo, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho porque eu posto dois vídeos por dia. E desse jeito você não perde nenhum. Como o nosso querido Minatinho venceu, chegou a hora dele evoluir. E saindo da fase Genin, chegamos na fase dele Jonin, galera. Onde o time dele vai ser o Kakashi e o Obito, é claro. Não poderia ser outro time, né? Nossa, galera, eu encontrei a partida contra um Jonin, que tá com várias partidas ganhas consecutivas. Eu tô até com medo, porque um Jonin é muitos ranks acima do meu, cara. Eu acho que ele tá uns dois ranks acima do meu. Então, aqui eu vou ter que jogar com cuidado, cara. Aqui eu vou ter que jogar mais naquele cuidado. Oxi. Tá, ele já troca certinho, galera. Opa. Beleza. Ele troca bem certo do certo, galera. Como vocês viram? Vamos. Opa. Beleza. Salva nós aí, Kakashi. Beleza. Ele gastou o Kaminari, galera. Tá, ele gastou o Kaminari, galera. Vamos. Beleza. Opa. Salvou ele ali. Boa, mas também salvou eu. Beleza. Tomou o Rasengan? Hum, não tomou o Rasengan, mas agora eu tô sem Chakra, né, galera? Beleza. Ele tá gastando bastante Kaminari até, mano. Eu não tô entendendo por que ele tá gastando bastante Kaminari assim. Caraca, Kakashi. Tá, agora eu tô sem Kaminari. Nossa, não erra um desse, Obito. Ah, eu vou perder. Ai. Ah, galera. Meu Kaminari não voltou, senão dava pra eu vencer, mano. Pô, eu tô lutando até de igual pra igual com o Jonin, velho. Você achou que ia cair numa dessa? Tá, mas... Opa, beleza. Caiu nesse Ninjutsu aí. Vamos. Vai. Nossa. O pior é que eu tô confundindo esse Mitsuki dele com Kakashi, galera. Vai, ele quebrou minha defesa. Ah, que malandro, mano. Tá, galera. Ele foi malandro aqui, tá? Nossa, ele defendeu essa? Tá, ele sabe combar muito bem, mano. Olha isso. Cara, essa é a diferença de um Jonin, galera. Boa, salvou. Oh! Até salvando, galera. Beleza. Ah, sério isso, jogo? Ah, sério que o jogo tirou o meu combo, galera? Beleza. Vamos. Ah, como ele errou. Que isso? Que isso, jogo? Ah, o cara já é Joninho. O jogo rouba pro Joninho é sacanagem, galera. Tá, você achou mesmo que eu vou cair numa dessa? Ah, que isso, jogo? Ah, boa. Pelo menos consegui acertar um Rasen aqui. Olha a minha vida, galera. Pra eu ganhar isso daqui... Vai ser muito difícil, mano. Bota dificuldade nisso daqui, tá? Pra eu vencer. Beleza. Vamos. Uh, venci um round. Caraca, galera. Nossa. Tá, não tá perdido. Não tá perdido. Ele ruxa junto com isso pra quebrar a defesa, mano. Esse cara é ligeiro demais. Tomou um Rasengan aqui pra ficar ligeiro. Pula e solta o Obito. E já ruxa aqui com ele. Eu não queria ruxar no aéreo, não, mano. Esse que é o problema. Tá, eu não vou ruxar nesse daqui, não, parceiro. Beleza. Oh, ele gastou o Kaminari. Mas eu gastei também. Agora... Agora complicou. Salva nós aí, Kakashi. Ah, ele vai usar esse infinito aí, né, mano? Beleza, galera. Boa. Nossa, voltou na hora o Kaminari dele. Voltou na hora. Beleza. Vamos. Beleza. Acertei aqui o Ultimate. Ufa. Eu joguei o Ultimate, galera. Porque o Kaminari dele logo, logo volta, mano. Já vem. Vai lá, Kakashi. Ah, saia o Kakashi. Vamos. Beleza. Vamos. Tá. Quebrei a defesa dele aqui. Vai, galera. Tá, eu tô sem Kaminari também. Tá, você achou que eu ia cair nisso? Tu ganhei. Ai, não, não. Achei que eu ia ganhar o round. Nossa. Ah, eu comemorei à toa, galera. Perdi. Encontrei uma partida aqui com um cara que é europeu, galera. Ele tá com um time muito forte. E, cara, vamos lá, né? Vamos lá. Porque esse Kawaki aqui tá virando meta. O problema é a internet vermelha, né, galera? Porque a distância é muito longa. Vai, solta esse daqui pra você soltar aquele seu Katon. Boa. Sai daqui. Vai tentar me puxar, né? Filantra. Pô, galera. Vai tomar o Rasengan. Eu sabia que ele ia soltar o dele. Eu soltei o meu primeiro. Já tô batendo. Vai lá, Kakashi. Opa. Vai lá, Kakashi. Tá, eu não vou cair nesse daí, pô. Ah! O agarrão dele pega no mapa todo, galera. Ele vai ficar flodando ninjutsu, provavelmente, galera. Eu tenho certeza que esse cara aqui, ele é um spammerzinho, galera. Eu tenho certeza. Vamos lá. Ô. Caraca. Ainda bem que eu consigo desviar. Vai lá, Katun. E... Beleza. Sabia, galera. O cara que joga com o Kawaki atualmente, joga bem desse jeitinho aqui, galera. Beleza. Beleza. Vamos lá. Ai. Beleza. Boa. Ah, eu não vou cair nisso. O quê? Lagou. Apertei. Eu ainda falo. Eu não vou cair nisso, né? Mas tá bom. Tá bom, galera. Cai. O editor pode acabar com a minha vida agora, se ele quiser, né? Ah, pior que eu apertei o botão, mano. Caraca. Eu falei, eu não vou cair nisso e cair, mano. Vai lá, Kakashi, com o seu Shidori. Ih. Toma esse Katun. Beleza. Ele vai spamar, galera. O cara tá... Ele não vai esconder que ele vai jogar spamando aqui, não, mano. Já era. O primeiro round aqui é meu. Demorou. Eu vou tentar, mano. Se eu não me engano, esse daqui tem um triplo combinado, galera. Eu vou tentar pegar esse triplo combinado, mano. Você não vai acertar, né, parceiro? Beleza. Mas o do Sasuke acerta, galera. Beleza. Escapei do Dominato, pelo menos. Tá. Consegui escapar desse combo aqui também. Ele já vai usar o Kaminari. Eu já uso aqui o meu. Ele vai usar o dele agora. Ai. Eu errei o time. Vamos. Então vai. Se você não usar, você vai ficar apoiando. Se você não usar... Uh. Sorte que salvou, hein. Tá. Uh. Eu esqueço que pega o mapa todo, galera. Você vê o absurdo, né? Eu acertei ele bem mais do que ele me acertou. Mas como o dele foi ninjutsu, eu tomei muito mais dano. Haha, parceiro. Vai. Vamos lá. Será que tem como eu fazer isso? Peguei. Ah, peguei. Vamos ver, vamos ver. Olha lá. Caraca. Eu queria pegar, mano. Eu queria pegar, mano. Achei que ele não ia cair. Vamos ver. Nossa. Ai, 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 ai. Que lindo, galera. Que lindo, mano. Nossa, que lindo, velho. Que isso. Amei, amei terminar assim. E mais uma vez, o nosso Minatinho evoluiu, galera. E dessa vez, temos o Minato Hokage. Eu não vou escolher o time Kakashi e Obito. Porque quando o Minato gera Hokage, o Obito não tava mais na vila. E o Kakashi gera Jonin. Na real, o Kakashi era Umbu, né? Então eu vou estar utilizando aqui o Kakashi Umbu, galera. Aê, o Kakashi Umbu. E pra ficar bonitinho, eu não sei se eu uso o Hiruzen ou se eu uso o Jiraiya, galera. Mas eu vou usar o Jiraiya porque eu acho mais aceitável a amizade do Minato com o Jiraiya do que com o Hiruzen, né? Então, esse daqui vai ser o time do Minato Hokage. Um time bem apelão, diga-se de passagem. Encontrei uma partida aqui com um cara que eu acho que ele é brasileiro porque ele é da América e a conexão tá azul. E cara, que time absurdo é o dele. Eu acho que o time dele é melhor que o meu. Ele tá com o Minato também. Vamos ver só qual é esse Kakashi aqui? Ah, entendi, Kakashi. Tá bom que eu vou cair nisso, viu? Opa, joga isso daqui e toma. Ah, não era pra fazer isso, galera. Eu achei que ele ia tentar fazer uma tática do Minato que muitas pessoas fazem, mano. Olha esse Boruto no aéreo que absurdo, galera. Vamos pegar ele aqui. E trocou. Ah, eu achei que ele ia trocar, galera. Tá. Boa. Ah, tomei esse Rasenga aqui de bobo, mano. Pior que eu vi o Rasenga vindo. Beleza. Tá, agora, galera, é bater um pouquinho aqui nele que ele tá sem Caminari. Ah, é sério que esse bicho salvou ele? Salva nós aí. Ah, Kakashi, você errou na sua frente. Salva nós aí, pô. Beleza. Eu tomei aqui um mini cacetezinho aqui rápido. Mas dá pra recuperar, né, galera? Vamos. Beleza. Quebrei a defesa dele aqui. Uh! O Rasenga desse Boruto é mais rápido do que o do Jiraiya, mano. Beleza. Agora, galera. Agora dá pra bater, né, mano? Ele tá sem Caminari. Beleza. E eu também tô sem. Uf, mas consegui vencer o primeiro round numa batalha bem equilibrada, mano. Aí, virei o Minato de novo. Vai. Tomou lá. Ih, peguei dois! Hum, achei que ia ter pegado dois, hein, galera. Porque se eu pego dois, mano... Beleza. Ah, sério que... Isso daí não contou, mano. Ah, beleza. Vamos, Jiraiya. Tá, aqui. Beleza. Esse Boruto vai salvar ele. E... Tá. E aqui eu posso pegar ele, galera. Vamos. Beleza. Vamos. Beleza. Vai agora, Kakashi. Ah! Ah! Os dois ao mesmo tempo, galera. Beleza. Tá, eu tô com mais vida que ele, galera. Vamos lá, Kakashi. Vem agora. Ah, sério, Kakashi? Que você errou uma dessa, mano? Pô, eu não posso ficar tomando esses Rasenga aqui do Borutinho, não, galera. Porque senão dá aquela quebrada tomar toda hora esse Rasenga aí, mano. Ficar toda hora tomando esse Rasenga aqui, galera. Dá uma mini quebrada. Vamos. Beleza. Ai. Nossa, mas agora ele usou a combinação certinha, galera. Esse round aqui vai ser dele, mano. E por mérito, tá? Boa. Vamos. Vamos. Não está perdido. Não está perdido que o round foi meu. Consegui recuperar. Caraca, moleque. Nessa partida aqui eu fiquei um pouco mais quieto. Peço desculpa, porque eu juro que eu tive que dar uma trarradinha, mano. Dei muitas palmas pra ele, porque esse cara jogou demais, mano. Chegamos na última evolução do Minatinho. Aonde agora é o Minato, o Edo Tensei. O time dele vai ter que ser o Naruto, né, galera? E é só o Naruto? É só o Naruto? Então demorou. É só o Naruto então, mano. Eu não gosto de jogar com só um assist, galera. Sendo bem sincero, eu sou ruim jogando só com um assist. Mas demorou. Já que é só o Naruto, é só o Naruto, galera. É só o Naruto então. Vamos procurar mais uma batalha ranqueada. Rapaziada, eu caí de novo contra o Fábio Crono. Acho que é Fábio Crono, no caso, dois. Eu vou jogar com ele, porque eu gostei muito de jogar com ele, cara. Dessa vez eu achei ainda que eu não vou ganhar, não, mano. Porque ele joga muito bem. Já vai lá o Naruto na Super Mini Bomba Biju. E enquanto ele vai na Super Mini Biju, eu já tento pegar ele aqui, ó. Eu sabia. Opa. Então você vai tomar... Oh! Beleza. Ele já tem um esquema aqui pra jogar com esse Narutinho. Ah, Narutinho com essa Super Mini Bomba Biju no chão. Não vai me ajudar muito no caso, né? Beleza. Ah, ele vai acertar esse Rasengan, é claro. Ih. Vamos. Eu vou tentar igualar o Kaminari, galera. Vamos. Beleza. Ai. Beleza. Agora vem com o Narutinho, que esse Naruto aqui, galera, é absurdo, tá? Esse Naruto aqui é absurdo, tá, galera? Olha esse Naruto aqui. Olha esse Naruto aqui, galera. Nossa, só com esse Naruto eu quase levei o round, mano. Demorou. Ele vai ativar aqui o negócio dele. Vou fazer isso. Ih, tenta vir por cima. Nossa Senhora! Eu ia acertar os dois, galera. Caraca. Essa daqui tudo bem, né? Que esse cara é do mesmo rank que eu. E é mais pareada a partida, né? Mas essa daqui eu acho que eu já tô aprendendo a jogar melhor também, galera. Olha aqui. Essa daqui eu acho que eu tô jogando um pouco melhor do que a outra. Salva nós aí, Naruto. Tá, pelo menos o Naruto serviu de distração pra apanhar, galera. Que isso? O cara não parou de bater? Vai, Naruto. Errou, Naruto. Ai. Nossa, Naruto ter errado essa me quebrou inteiro, galera. Salva nós aí, Naruto. Beleza. Opa. Ai, será que ele pegou ainda? Nossa, ele pegou duas ainda? Opa. Vamos. Ai. É, o que que ele tá fazendo, cara? Não era pra eu fazer isso. Meu A tá parando de pegar. O que que ele tá fazendo? Ele tem... Ele achou que o Boruto ia salvar ele, galera. Eu entendi. Ele veio nessa maldade achando que o Boruto ia salvar ele. Tomou. Cara, eu acho que eles tem ultimate combinando, mano. Eu vou tentar soltar, galera. Eu vou tentar soltar. Vamos lá. Será que eles tem? Mas eu tô tomando muito dano. Acho que eu não vou conseguir, galera, soltar. Sai fora. Sai fora. É, galera. Eu acho que não vai dar... É, não deu certo. Eu acho que eles tem ultimate combinando, mano. Eu queria tá vendo, velho. Eu quero ver, galera. Eu entrei aqui no treino só pra ver se tem esse Jutsu, mano. Caraca, eu gostava muito desse Jutsu. E olha isso. Esse Jutsu é realmente muito lindo, galera. Ele... Nossa senhora, olha isso, cara. Nossa, eu queria ter mostrado isso na batalha online. Mas já que não deu, pelo menos conseguimos mostrar aqui no treino, galera. Mas, bom, rapaziada. Esse foi o nosso Evoluindo Combinatinho. Espero que vocês tenham gostado. Comentem mais personagens pra gente tá fazendo esse vídeo aqui, galera. Porque, pô, eu gosto muito de jogar na Arot Storm Connections. Se não for inscrito, se inscreva-se no canal e ativa o sininho. Que eu posto dois vídeos por dia. Deixa o like e até o próximo vídeo.